Samba Samba Hoje eu trago Pra você Que só quem ama o samba Vai nos compreender Não tem de entender, não tem nada a ver com filosofia É no coração, não tem uma razão É tudo por magia É quase um milagre que nem Harry Potter vai poder fazer Esse é o meu samba que hoje eu trago pra você Que só quem ama o samba vai nos compreender Que só quem ama o samba vai nos compreender Que só quem ama o samba vai nos compreender Que só quem ama o samba vai nos compreender Que só quem ama o samba vai nos compreender Que só quem ama o samba vai nos compreender Que só quem ama o samba vai nos compreender Que só quem ama o samba vai nos compreender